Apanhe carros cada qual vem para casa. Saiam daqui. António Moxanga, cabeça de lista da Renamo pela cidade de Matola, surpreendentemente após alguns danos durante a marcha pacífica, aparentemente teve medo e mandou todo mundo para casa. Num tom tão duvidoso de quem realmente quer recuperar a dita vitória. Já viste? Olá! Seja bem-vindo ao canal Leiajo no qual abordaremos sobre a duvidosa ação de Moxanga no dia de ontem. Fique antenado. Agora, mais do que filmagem, se você pretende ter um canal de YouTube ou Facebook e bombar, entre em contato comigo através de um número na tela que vou resolver seus problemas. A família, resultados anunciados. Renamo, não satisfeita, convocou uma marcha pacífica que, por sinal, foi aderida por muitos jovens e que, durante aquela manifestação pacífica, muita coisa aconteceu. A primeira é que a polícia reagiu, alvejando vários jovens, para não dizer que houve também mortes. Fato surpreendente de tudo que aconteceu ontem, na marcha pacífica, é que a quem o povo tinha confiado foi o primeiro a se recusar. Quer dizer, a dizer, ah-ah. Let it go. Ouve mais uma vez. Vocês estão a fazer barulho. Deixa a polícia fazer o seu trabalho. Fica na sede ou cada qual vai para a sua casa. Não, e não foi a polícia. Quer roubar votos, não foi a polícia. Fica na casa porque saia daqui. Ela está onde? Agora, vou ficar aqui, até contigo. Atenha no outro carro. Vamos. Apanhem carros, cada qual vai para a casa. Saiam daqui. É, é verdade. É triste, e muito triste, inclusive, para mim. Quer dizer, Moxanga, no dia de ontem, fragilizou a coragem de muitos jovens que tiveram como força motriz aquele partido do Renamo. Pelo menos, pela Matola. Tanto que confiaram muito nele. Até porque ele, nas televisões, tem sido sempre aquele que critica e diz que, olha lá, desta vez é de vez. Mas, para aquilo que vimos ontem, foi muito triste. Muito deixou os jovens para baixo. E acredite, Moxanga piorou a situação por fazer afirmações quase que absurdas. Por exemplo, quando ele falou que, ah não, porque a polícia não foi ela quem roubou votos. Portanto, que deixem a polícia. Quer dizer, estas coisas, claramente que sabemos que não foi a polícia. Mas, naquele momento, o povo estava a reagir à intervenção da polícia, neste caso. Agora, Moxanga veio meio que aquele que atenua, não é? O barulho. Mas, tratando-se de um líder, quem convocou? Marcha. Quase que não faz sentido. Aquele tom de voz que ele fez. Repito, acompanhando bem as intervenções de Moxanga, não dava mesmo para ouvir aquilo dele. Quer dizer, ele só mostrou, concretamente, que ele só tem voz na televisão. Mas, quando é hora da prática, nada faz. Acredito eu que, na sua última intervenção, na verdade, foi uma análise aqui numa televisão aí, num programa. Terá dito que, se estes resultados não fossem alterados, uma coisa haveria de acontecer. Ou seja, Moxanga ia transformar-se em Afeganistão. Mas, dois por três, Moxanga redimeu-se e evitou o maior barulho. Evitou, talvez eu diga, o maior dano. Ai, ai, ai. O que quero informar com isto, Sr. Moxanga? Gostava de ouvir a sua opinião. Eu sei que, de algum modo, vai ouvir ou vai ouvir as minhas palavras. E, por último, só posso dizer que, se com isto, ou com este comportamento, com esta tonalidade vocal, Moxanga não quis comunicar que vendeu o poder, entretanto, eu acho que é o momento certo para se tirar, se remover ele do poder. Se remover ele como candidato, não é? Para qualquer outro poder. Por quê? Porque ele mostra que não é decisivo. A decisão dele tem limite. Ou seja, parece que, por ser velho, está a ter o trauma da guerra. E, por ver aqueles tiros e tal, ficou mesmo... Ou, o trauma voltou. E optou mesmo por dizer que não. Vamos lá para casa, vamos deixar tudo. Porque, nananana, nananana, nananana. Enfim, o que é que acha disto? Dizer que por hoje é tudo. Fique bem. Sem se esquecer que nem todo famoso é rico. Também porque nenhum traz felicidade. Mas, afasta a tristeza. E tchau. E tchau.